Olá, amigos do Guia do Engenheiro, aqui quem fala é o Jonatas Rosa, mais uma vez. Estamos aqui com a nossa aula de PERT CPM, uma ferramenta de gerência de projetos que todo engenheiro, na minha opinião, deve saber. Aqui nós temos um exercício do livro do Hiller Lieberman, na página 468 nós temos esse seguinte exemplo. A proposta é o seguinte, uma construtora faz um orçamento de 5,4 milhões e fecha a execução desse projeto. Com a experiência da construtora, ele fornece qual tarefa é precedente e sucedente da outra. Assim nós temos as tarefas que serão consecutivas e as tarefas que não tem nenhuma precedente, como por exemplo a tarefa A. E através disso faz um estimativo da duração e a nossa tarefa é descobrir quanto tempo leva para a execução total desse projeto e quais tarefas são as tarefas mais essenciais. Nós temos aqui a duração de cada tarefa. Nós podemos ver que elas estão de A até N e tem aqui as suas precedentes. Vemos a descrição da tarefa A, que é a escavação. Essa é uma tarefa da engenharia civil. Nós vemos uma sequência de tarefas de engenharia civil e você que é engenheiro de outra área, ou você que é profissional de outra área, não se preocupe, você pode utilizar essa ferramenta também na sua área. Mas no nosso caso nós temos um exemplo de engenharia civil. Nós temos aqui a descrição da tarefa A, que é a escavação. Logo após, após a tarefa A, nós podemos ver que a precedente da tarefa B é a tarefa A, que é a tarefa de fundação. Então, para que seja feita a fundação, é necessário que antes já tenha sido concluída a tarefa da escavação. Após essa tarefa, temos as paredes, que só podem ser iniciadas após a tarefa B ser concluída. E depois nós temos a tarefa do telhado, a execução do telhado. E a tarefa do telhado, igualmente, só pode ser executada após a tarefa C ser concluída. E assim nós temos o encanamento exterior, que só pode ser iniciado após a tarefa C ser concluída. O encanamento interior, que só pode ser iniciado após a tarefa E, que é o encanamento exterior ser concluído. Os muros, que são a tarefa G, só podem ser iniciados após a conclusão da tarefa D, que é o telhado. A pintura externa, que é a tarefa H, só pode ser iniciada após o término da tarefa E e o término da tarefa G. Então, nós só iremos iniciar a pintura externa após terminarmos o encanamento exterior e após terminarmos a execução dos muros. E assim, igualmente, a instalação elétrica só pode ser concluída após o término da tarefa C. E a tarefa J, que são as divisórias após a conclusão das tarefas F e I. O piso, após a conclusão da tarefa J. A pintura interna, após a conclusão da tarefa J. O acabamento externo, após a conclusão da tarefa H. E o acabamento interno, após a conclusão das tarefas K e L. Aqui nós temos a duração de cada tarefa. No nosso caso, nós estamos trabalhando com semanas. Então, nesse caso, teremos uma duração de duas semanas para a tarefa A e assim sucessivamente. Temos a tarefa B, que tem a duração de quatro semanas. A execução das paredes tem a duração de dez semanas. A execução do telhado, a duração de seis semanas. E assim sucessivamente. Nós podemos ver que nós temos duas condições para esse exemplo. Aqui nós temos que o valor total da obra é de 5,4 milhões. Mas se o tempo ultrapassar 47 semanas, se o tempo total da obra ultrapassar 47 semanas, nós devemos pagar uma multa de 300 mil reais. E aqui, se a obra for terminada, for concluída antes de 40 semanas, nós ganhamos uma bonificação de 150 mil reais. Então, nós podemos ver o seguinte. Se fôssemos somar todas essas semanas, daria quantas semanas? Vamos fazer a soma. No total de 79 semanas. 79 semanas seria o total, mas se uma fosse precedente à outra. Mas como temos tarefas que podem ser executadas paralelamente às outras, então, nossa duração total não será de 79 semanas. Então, vamos lá. Vamos criar a nossa rede do patch CPM. A primeira coisa que devemos fazer é colocar o início. Vamos aqui criar o início. Aqui é o nosso início. A partir disso, traçamos a nossa rede. Podemos ver que a primeira tarefa que não tem precedente é a tarefa A. Então, todas as tarefas que não têm precedente, elas são puxadas do início. Tarefa A vem do início. Nós criamos esse círculo. E aqui, nós colocamos o nome da tarefa. Tarefa A. E embaixo, colocamos a sua duração, que é de duas semanas. Então, esse de azul é o nome da tarefa, que é a tarefa de escavação. E embaixo, o prazo de execução dessa tarefa, que é de duas semanas. A próxima tarefa, que é a tarefa B, tem como precedente a tarefa A. Então, puxamos uma setinha da tarefa A e colocamos aqui a tarefa B. E aqui, colocamos a duração, que é de quatro semanas. Após isso, temos a tarefa C, que tem como precedente a tarefa B. Tarefa C, que tem como precedente a tarefa B. E tem a duração de dez semanas. Depois, temos a tarefa B, que tem como precedente a tarefa C. Tarefa D. com a duração de seis semanas. Temos também a tarefa E, que tem como precedente também a tarefa C. Então, vamos, puxamos outra seta. Colocamos a tarefa E. Tarefa E, com a duração de quatro semanas. A tarefa E é a tarefa da encanação exterior. Temos a tarefa F, que possui como precedente a tarefa E. Tarefa F, partindo de E. Colocamos o nome da tarefa E. E a sua duração. Duração da tarefa F, de cinco semanas. Que é a encanação interior. Temos a tarefa G, que possui como precedente a tarefa D. Então, a setinha parte da tarefa D, onde colocamos a tarefa G. Colocamos a tarefa G, com a duração de sete semanas. Temos agora a tarefa H, que possui como precedentes as tarefas E e G. Então, partimos com a setinha da tarefa E. E outra setinha da tarefa G. Colocamos aqui a tarefa H. Colocamos o nome da tarefa E. E embaixo, colocamos a sua duração, que é de nove semanas. Tarefa H é a pintura exterior. Temos agora a tarefa I, que possui como precedente a tarefa C. Então, puxamos aqui a tarefa C. A tarefa I. A tarefa I tem uma duração de sete semanas. Logo após, temos a tarefa J, que possui como precedentes as tarefas F e I. A tarefa I. Então, a J, que são as divisórias, possui como precedente as tarefas F e I. E daí, puxamos as duas setinhas de F e de I. Colocamos aqui o nome da tarefa. Tarefa J, com tempo de duração de oito semanas. Certo? E após ela, temos a tarefa K, que possui como precedente a tarefa J. Tarefa K, que possui como precedente a tarefa J, com a duração de quatro semanas. Temos também a tarefa L, que tem como precedente a tarefa J. Então, puxamos de J. Tarefa L. Com a duração de cinco semanas. E então, partindo da tarefa H, nós temos a tarefa M. Porque a M possui como precedente a tarefa H. Então, temos aqui a tarefa M, que é o acabamento exterior, com a duração de duas semanas. E o acabamento interior, que é a tarefa M, possui como precedentes as tarefas K e L. Então, puxamos daqui, do K e do L, a tarefa N. Com a duração de seis semanas. A partir disso, nossa obra está finalizada, onde traçamos o fim. Com a nossa rede traçada, nós podemos, então, calcular o tempo total de execução do nosso projeto. Mas, para isso, vamos ver o seguinte. Nós temos uma seguinte identificação de cada tarefa. Aqui nós temos o nome, o nome em cima, o tempo de execução, aqui embaixo, e aqui nós temos a primeira data de início e a primeira data de término. nós vamos ver o seguinte. Quando essa tarefa A começa? Ela começa no tempo zero, porque não tem nenhum precedente. Então, começando no tempo zero, gastando duas semanas, a primeira data de término é na semana de número dois. Então, nós temos a seguinte notação. A primeira data de início, o tempo de execução e a primeira data de término. Então, nós começamos a tarefa A no tempo zero, gastamos duas semanas, terminamos na semana de número dois. Então, vamos lá. Vamos preencher toda a nossa rede. Então, vamos lá. Como vimos, essa tarefa A começa no tempo zero. Começa no tempo zero, gasta duas semanas, termina no tempo dois. Então, deixa eu anotar. Essa aqui é a primeira data de início, PDI. E essa aqui, primeira data de término, PDT. Ok? Então, a tarefa B só pode ser iniciada assim que a tarefa A tiver sido concluída. Então, sabemos que a tarefa B só pode começar no tempo dois. Então, tempo dois, duas semanas, mais quatro, que é o tempo de execução da tarefa B, um total de seis semanas, que é a primeira data de término da tarefa B. Vamos para a tarefa C, que possui como precedente a tarefa B. Ela só pode ser iniciada no tempo seis. Então, ela começa em seis, gasta dez semanas, termina em dezesseis. Temos aqui a tarefa D, que possui como precedente a tarefa C. Então, ela só pode começar quando a tarefa C estiver concluída, que é no tempo dezesseis. Então, a tarefa D possui como primeira data de início o tempo dezesseis. Dezesseis, gastam-se seis semanas, vinte e duas. Então, temos aqui vinte e duas. Sabendo que a tarefa G só pode ser iniciada assim que a tarefa D estiver sido concluída, sabemos que... Deixa eu colocar uma setinha porque o espaço aqui ficou muito pequeno. Só pode ser iniciada a partir da semana vinte e dois. E será concluída na semana vinte e dois. Mais sete semanas gastas, vinte e nove. Aqui nós podemos ver que tem dois caminhos. Então, temos que saber qual é a tarefa que demorará mais, se é a G ou se é a E. Vemos que a tarefa E só pode ser iniciada assim que a tarefa C estiver sido concluída. Então, dezesseis, que é a semana dezesseis. Colocamos aqui na primeira data de início. Gasta-se quatro semanas. Então, a tarefa E só será concluída no tempo vinte, na semana vinte. Então, aqui, podemos ver que temos duas datas de término diferentes. Para solucionar isso, devemos pensar o seguinte. A tarefa H só poderá ser iniciada quando a tarefa G e a tarefa E estiverem totalmente concluídas. Então, se eu colocar aqui o tempo de vinte semanas, e colocar vinte, a tarefa G ainda não terá sido concluída, pois ela só será concluída na semana de número vinte e nove. Então, minha tarefa H só poderá ser iniciada na semana de número vinte e nove. Então, só poderá ser iniciada na semana de número vinte e nove. Gasta-se nove semanas. Termina na semana de número trinta e oito. A tarefa M só poderá ser concluída após o término da tarefa H. então, começa na tarefa começa na semana trinta e oito e termina na semana quarenta. Então, vamos ver esse outro caminho. A tarefa I só pode ser iniciada assim que a tarefa C estiver sido terminada. Então, só iniciar na semana dezesseis e terminará na semana vinte e três. A tarefa F só poderá ser iniciada assim que a tarefa E estiver sido terminada. Então, iniciará na semana vinte e terminará na semana vinte e cinco. Então, podemos ver mais uma vez que a tarefa J só pode ser iniciada após a conclusão das duas tarefas, da tarefa F e da tarefa I. Então, como sabemos, devemos escolher a maior, pois se escolhermos a semana vinte e três, a tarefa F ainda não terá sido concluída. Então, colocamos a semana de vinte e cinco. Gastam-se oito semanas para a conclusão da tarefa J. Então, teremos um tempo aqui de trinta e três semanas. A tarefa L só pode ser iniciada após a conclusão da tarefa J. Então, ela é iniciada na semana trinta e três. Gastam-se cinco semanas. Termina na semana de número trinta e oito. A tarefa K só pode ser iniciada assim que a tarefa J tiver sido concluída. Então, inicio na semana trinta e três e termino na semana trinta e sete. Podemos ver aqui que a tarefa N só pode ser iniciada após a conclusão das tarefas L e K. Então, escolhemos a semana de número trinta e oito a maior. Então, trinta e oito. mais seis quarenta e quatro. Então, podemos fazer a pergunta qual o tempo total de execução desse projeto? Vamos escrever aqui. Tempo total. O tempo total de execução do projeto é o tempo para que todas as tarefas tenham sido executadas. Se escolhêssemos, por exemplo, o tempo quarenta, a tarefa N ainda não teria sido totalmente terminada. Então, não é o tempo total de execução. O tempo total de execução podemos ver que é o quarenta e quatro, pois é a tarefa que chega ao fim com o maior tempo gasto. Então, o tempo total de execução desse projeto é de quarenta e quatro semanas. Esse tempo total também é conhecido como caminho crítico. Caminho crítico. Por quê? Porque se atrasarmos esse caminho que chega à semana de número quarenta e quatro, estaremos aumentando o tempo gasto total. Então, vamos aqui traçar o caminho crítico que vem por aqui, alcança as tarefas PC, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, chegamos ao fim. esse caminho esse caminho esse caminho é o caminho crítico. É o caminho onde qualquer tarefa que for atrasada, qualquer tarefa que gastar mais que o tempo previsto irá acarretar em atraso no final da execução do projeto. Então, podemos ver que o tempo total é de quarenta e quatro semanas e o caminho crítico chega aqui ao quarenta e quatro. Podemos ver que aqui temos folgas. a folga nós estaremos trabalhando na próxima aula. Então, na próxima aula nós estaremos introduzindo os conceitos de folga e últimas datas de início e de término. Então, na próxima aula estaremos estudando melhor o aproveitamento dessas semanas de folga. Mas, podemos perceber aqui que esse caminho crítico é um caminho que não pode ser atrasado. Então, é um caminho que realmente requer muita atenção e muito cuidado pois, como vimos temos uma multa de trezentos mil reais se passarem de quarenta e sete semanas. Então, pessoal, nós vimos como traçar a rede do PERD-CPM traçar a rede e vimos também como calcular o tempo total calcular o tempo total da execução do projeto e sabemos também como traçar o caminho crítico vou colocar caminho crítico CC como traçar o caminho crítico então, nessa videoaula vimos essas três importantes funções da ferramenta PERD-CPM então, se você gostou desse vídeo dê o seu like que é muito importante para a divulgação do canal se inscreva já no canal para não perder as próximas aulas compartilhe esse vídeo com seus amigos ajude-os a crescer profissionalmente também e se você ainda não se juntou as milhares de pessoas que acompanham a página do Guia do Engenheiro se junte já estamos buscando oferecer os melhores conteúdos para vocês ok? qualquer dúvida comente aqui embaixo e assista aos outros vídeos do canal ok? um grande abraço fique com Deus até a próxima aula tchau